Com o Inter de SG, a gente confessa que a gente não tem tanto conhecimento das meninas, né? A gente vai analisando aqui durante o jogo, mas a gente tem informações aí que elas chegaram com méritos aí na semifinal, né? Foram bons jogos. E eu queria só ressaltar aqui, Vantui, que a gente ficou sabendo agora no final da partida aí da... desse primeiro jogo aí que foi o Tião versus o Soccer Trainer. Algumas meninas aí do Tião, da equipe do Tião, elas tiveram Covid, né, o Vantui? Então, infelizmente, ela atrapalhou um pouquinho. Até a gente comentava sobre a... No segundo tempo, elas caíram um pouquinho de produção. Então, a gente recebeu essa informação aí depois do jogo. Então, mais uma vez, a gente aumenta aí e parabeniza as meninas pela força, né? Porque, infelizmente, esse Covid está atrapalhando muito, né? E no futebol não seria diferente. Vantui, vamos para o jogo, então, né? Vamos iniciar a segunda semifinal. Esperamos que esse jogo seja a altura do outro, que foi muito bom. E boa sorte para as duas equipes. E vamos lá para o jogo. Boa sorte para as equipes, bom jogo a todos. Muito bem. Já está tudo organizado ali. E o Fabrício que vai apitar, né? Dávila. É o Dávila que vai apitar também aí a outra semifinal. Mais um jogo que você vai acompanhar aqui no Patozão Vivo. Olha a expectativa. As respectivas, né? Capitãs... A capitão da equipe do Inter SG e a capitã gladiadoras já estão ali pelo centro do gramado. A Sinarinha é a capitã das gladiadoras. E a capitã do Inter, vejamos ali, portanto, a capitã. Está lá no centro do gramado. Está lá no centro do gramado. Já já a gente vai trazer aqui, portanto, a informação. Qual o número dela, Lúcio? A Tânia, número 2. Vamos colocar aqui, né? A Tânia é capitã da Inter. Capitã, portanto, vamos colocar aqui, porque essa informação é muito importante, né? É muito importante. Agora sim, o Dávila já está com a pito na boca. Vai apitar, vai autorizar o início do jogo. Tem muita gente aqui, hein, galera? Tem que sair um pouco de gente, tem muita gente aqui. Tem que sair um pouquinho aqui, certo? Galera, o visual aqui está bom, hein? O visual está bom hoje, nessa manhã de domingo, hein, Lúcio? A pitoar, a pitoa bola está rolando aqui no Planalto. Toca a bola, toca a bola, Inter SG. Vai tocando a bola ali pelo meio com a... A bola dela espirrou, né? Espirrou, voltou aqui atrás. Tenta avançar aqui pela esquerda, a equipe Inter SG. Era a Raieli. Não conseguiu passar. A bola saiu em arremesso lateral. Veio a Didi para fazer a cobrança. Ela deixou ali para a companheira fazer a cobrança do arremesso lateral. Vai tocando aqui. Esse time é invocado, hein? Deu para ver que esse time aí do Inter SG, jogadoras com habilidade, com muita sutileza, né? É o detalhe. Com muita sutileza. A Jaque está com a bola aqui pela esquerda para fazer a cobrança do arremesso lateral. Assim o fez. Bola ali entre as aguinhas da equipe gladiadora. A bola ficou ali atrás com a Fran. Ela tenta jogar. Opa! O que houve aí? O Dávila viu alguma coisa, hein? Há do jogo. O que ele viu em Lúcio? O que ele viu aí? Não, o jogo estava paralisado, né? As meninas bateram lateral sem ele autorizar. Ele só mandou voltar, né? E vai bater de novo. Vamos para o jogo. Vai bater de novo. Vamos para o jogo com a Vivi. Ala direita da equipe das gladiadoras. Essa é a Vivi. Dominou. Abriu com a perna esquerda lá pela esquerda na descida da Crias. Dominou. Já vê a marcação, hein? Já vê a marcação da Marcela. Ela passou pela Marcela. Ela conseguiu enfiar a bola lá no campo de ataque. Opa! Chegou ali a zagueira da Inter SG. Me parece que foi a Taciana. Deu um chutão. A bola saiu pelo lado, hein? Lateral já cobrado. Vamos para o jogo. Com a gladiadoras. Já perdeu a posse de bola ali. A número 17. Que exatamente a Vivi. Chega o jogo. Lá pela esquerda. Olha a gingadinha. Sensacional. Olha só. Era a Cris para cima da adversária. Bola em curva. Metina ali para cima da goleira. Que é exatamente a Cailane. A Cailane, ela quer jogo, hein? Já colocou a bola do campo de ataque ali para a Raelle. Vai fazer... Opa! Chegaram junto. Deram uma pregada ali na número 11. A Raelle, ela ficou ali na grama, hein, Lúcio? É um lance muito rápido, né? O juiz, ele analisou que não foi falta. É mais uma trombada forte, né? Vai precisar de atendimento. Do atendimento aqui do auxiliar. Ele já está levando a água lá. E aí aquele gelzinho, né? O famoso milagroso, né, o Vantoi? É o milagroso! Esse é o Lúcio, nosso comentarista. É o instrutor de esportes da Prefeitura de Patos de Minas. É isso, né? A Elaine. Elaine. A goleira, né? A goleira está certo. A Elaine que é a goleira, né? Isso. Está aqui o Lúcio confirmando para nós. Nós pegamos uma relação assim de cabo a rabo, né? Como diria lá no Tauá, no bairro, lá no Sumaré, né? Lá na comunidade de Sumaré, lá no Tauá. Essa linguagem é de lá, hein? É de lá, meu caro amigo torcedor. Olha a bola encurva na cara do gol. Era a Didi, Coquion. A bola foi embora. Passou ali à direita do gol da equipe das Gladiadoras. A goleira da equipe Gladiadoras é a Biro, né? Confirma, Lúcio? É a Biro, né? Confirma, a Biro, a Tati, Vantuca, goleira aí da Gladiadoras e Gladiadoras. E a DSG, o segundo jogo do dia aqui. Jogão de bola no primeiro jogo, hein? Tivemos a vitória do Soccer Treine. A Elaine, que é a goleira aí da Inter-SG. Equipe lá de São Gotardo. Vamos falar de São Gotardo, né, gente? Uma moralzinha aí para a cidade de São Gotardo, até porque tem os familiares, né? Os apoiadores acompanhando essa jornada esportiva. É o Patozão Vivo com você, galera. Aí nas principais plataformas pela internet. Olha só. Facebook e também do YouTube. Olha a Biro. Deu um chutão para o campo de ataque. Vai para o campo de ataque ali. As Gladiadoras lá pela esquerda com a Vivi. Dominou. Pode ser em bom momento. Enfiou a bola. Mergulha ali a Elaine para fazer a defesa. Bola ficou com ela, né? Só jogando rapidamente com a Raelle. Dominou. Tentou passar ali pela... Patti. Não consegue. Ela avança. Tocou ali para a Stephanie. Vai tocando bola. As Gladiadoras lá pela esquerda. Dominou a Stefi. Tenta passar pelo adversário. Veio ali a Marcela. Ela tenta roubar a bola. A bola ficou no campo de ataque ali com a Oneide. Pode ser em um bom momento. Ela tocou curtinho ali para a Marcela. Vai bater para o gol. Olha a Oneide. Vai bater com a perna esquerda. Opa. Desviou ali, hein? Bola dela desviou em alguém ali. Desviou sim na Vivi. E é esse canteio aqui pela esquerda em favor da Inter SG. Vai bater aqui na contramão, né? Vai bater na contramão. Vejamos, portanto, a batida. A bola vem curva na cara do gol. Direto. Vem bem fechadinho. Essa bola aqui na cobrança do tiro esquinado, né? Na cobrança do tiro esquinado. Na batida aqui da Raeli. Foi com defeito, na verdade, né? Não caprichou a Raeli. Número 11 da Inter SG. Esse é o Pátio São Vivo. Vai nessa bola aí com a Didi. Tenta passar pelo adversário. Não consegue. A bola ficou com a Fran. Que abre a jogada lá pela esquerda. Vai descendo ali. A equipe Gladiadoras com a Cris avança. Vai descendo ali. Segue o jogo. A Vivi tentou dominar. Não consegue. Ficou sem a bola. Bola aqui pela esquerda. Veio a Zagueira. Chegou aqui a Vivi. Um chutão na bola. Bola saiu, Tião. É você, Tião. Fala, Vantorga. Estamos aqui com o Jogão de Bola. Gladiadoras Inter SG. Continua aí a votação para a melhor jogadora. Digite em hashtag Gladiadoras ou hashtag Inter SG e vote na melhor jogadora. A melhor jogadora dessa partida aqui, desse confronto, irá ganhar uma lingerie lá da Praia dos Modos Íntimas. Da nossa parceira Ana. Ana que joga aí no futsal com a Gladiadoras. Gladiadoras, torcedora da Gladiadoras, um grande abraço para a Ana que está aqui acompanhando aqui o jogo. Ela está com os produtos dela dentro do carro. Acabando a partida, a vencedora já pode ir lá e já pode escolher o seu produto lá. No máximo até 100 reais aí da Praia dos Modos Íntimas da nossa parceira Ana. Quem mais quiser conhecer os produtos dela é só entrar em contato também. Obrigadão aí Ana pela parceria e boa sorte aí para todos em ganhar esse grande prêmio aí. Legal, beleza, beleza garotaço. Está aí o Tião, camisa 10 do Proliga participando mais uma vez dessa jornada esportiva aqui no Parques Ao Vivo. Aliás são parceiros, né? Parques Ao Vivo e aí o Pato e aí o Proliga, né? Mais que nunca na primeira edição do futebol feminino aí no Proliga. Tem um troca-troca aí, Lúcio, na equipe gladiadora. É, só lembrando, né, para quem está acompanhando, no futebol só site a gente não tem limite de alterações. Então, ela sai e entra o tempo inteiro, né? A gente tem a lista de todos aqui. A gente não vai ficar comentando a saída e a entrada, mas assim que você quiser aqui eu te dou a informação. Saiu a número 8, a Aline. Entrou a Aline número 8 e saiu a número 15, a Cris, né? Foi uma troca, mas lembrando que no futebol só site não tem limite de alterações. Então, elas vão sair e entrar o tempo inteiro, né? A gente comentar algumas aqui, mas não vai ser toda vez que a gente vai comentar por isso. Porque elas entram e saem o tempo inteiro. Beleza! Está aí, portanto, o nosso Lúcio, o nosso comentarista fazendo aqui a função de repórter. Mas aí, Lúcio, jornalisticamente, né? Porque tem muita gente acompanhando, por exemplo, o pessoal da Box 1, né? Lá da Fátima Corto. O pessoal está curtindo aí a nossa transmissão. Já você fala, olha a jogada. Teve que mergulhar aí a Biro, goleiro da Gladiadoras para fazer a defesa. Num chute legal ali da Marcela. E aí, Lúcio, tem a galera acompanhando a nossa jornada esportiva, né? É, a gente tem vários amigos, né? Muita gente que acompanha a gente aí há muito tempo. A gente manda um abraço para o pessoal lá da Box 1. O pessoal, o Nelson Ney da Atlanta, com estrutura também, que está aí apoiando a gente. E a gente depende muito da audiência do pessoal, né? A gente espera que a gente esteja agradando. Levantui, um abraço para todo mundo que nos acompanha, né? E vamos aí. Pode dar o comentário também, Levantui. Pode criticar, pode mandar elogio que a gente aceita na maior democrático. É, estamos vivendo numa democracia. Se bem que, em alguns momentos, se você for usar essa palavra democracia, você complica às vezes, né? Bem complicado, meu caro amigo torcedor. Vamos para o jogo, hein? É o futebol feminino aqui no Patosão Vivo. É o Proliga, primeira edição ali no campo de ataque. Vai descendo a equipe Gladiadoras com a Kênia. Tenta fazer o cruzamento, fizeram um sanduíche dela lá, né? Ficou com a posse de bola ali, as Gladiadoras na batida da Stephanie, do arremesso lateral. Ela vai jogar essa bola na área. Vamos ver o que vai dar, hein? Chegou lá a zagueira, tenta sair jogando ali de trás. A equipe do Inter SG, agora sim, hein? Mais do que nunca, tiraram a bola ali de trás. Vai para o campo de ataque, é aqui pela esquerda, no postado da zaga, dominou ali a Oneide. Chegou ali a Vivi, né? Um bicão na bola. Não quer saber de brincadeira a Vivi, não, hein? Chegou para aliviar as tensões ali para cima da sua zaga. É esse canteio aqui pela esquerda, hein, galera? Pelo visto ali, quem vai para a batida é a Raelle. Raelle sempre gosta de fazer essa cobrança aqui, né? Raelle, número 11. Há pouco ela esteve lá, só porque a bola dela, naquela cobrança, mil vezes não, né? Bateu mal para a Dedéu, quem sabe agora. Ela vai calibrando aí a perna direita. Ela mesma, a número 11 no costado. Bola em curva na cara do gol. Chegou ali a Biro. Tem que socar a bola, deu um soco na bola. A bola espirrou, caiu aqui no campo de ataque. Chegou rachando aqui para cima, né? É a Raelle. Raelle chegou rachando ali para cima da Stephanie. O Abdu deu a posse de bola para a equipe Gladiadoras. Lateral já cobrado. Subiu ali a zaga do Inter SG. Tentou sair jogando aqui. E a bola vai ficar com a Stephanie na cobrança do arremesso lateral. A Stephanie é a ala que atua pela direita aí no time das Gladiadoras. Equipe aqui de Patos de Minas. É Patos de Minas contra São Gotardo nessa semifinal aí do Proliga Feminino. Primeira edição. Vai chegar informação daqui a pouquinho com o nosso repórter, comensarista, Lúcio. Eu não consegui entender o sobrenome, mas daqui a pouquinho a gente vai familiarizando aqui. Ó, Lúcio, tem mais informação aí, né? É, a informação que eu estava procurando aqui é porque eles passaram aqui alguns nomes aqui, né? Só com abreviatura, né? Agora a gente pegou o nome completo, que é até bom, né? Para o pessoal da família saber quem que é as jogadoras, né? E a gente falar o nome correto aqui para vocês, tá bom? É, tem aquela 23, né? Do Gladiadoras, a 23. É a Jéssica Mourinho, né? Eu peguei ali agora com o pessoal. Esse trabalho de repórter e comentarista é meio complicado, né, Vantú? Como a gente vai adaptando aqui e vai tentando levar a informação correta aí para os nossos ouvintes, o pessoal que está aí dando audiência para a gente. É, você ainda não viu, garotaço. Aqui, às vezes, você tem que ir a suviar e ir a chupacana, né? A suviar e chupacana. Ô, Tião, está preparado aí para mais sorteio? Para ser agora ou daqui a pouco, ó? O nosso Tião está se movimentando aqui. Daqui a pouquinho, né, Tião? Daqui a pouquinho, portanto. Vamos seguindo aqui com o jogo, ó. Na cobrança do arrebesto lateral, na batida aqui da número 14, a Stephanie. Ela já fez o cruzamento, bola aqui no campo de ataque pela direita. Chegou a zaga da Inter SG. E, mais uma vez, a zaga deu bicão, né? Agora o Apo vai ali, o Dávila, para conversar com a rapaziada. Aqui que está no banco, os técnicos, os auxiliares também. E, evidentemente, com as jogadoras que estão, evidentemente, lá no campo de jogo. Não é isso? Está certo? Ele deu um arremesso lateral, mas deu uma falta, né? Deu uma falta. Agora está com a Stephanie, número 14, da equipe Gladiadoras. Ela vai para a batida. Pode ser um bom momento. Não vai ter barreira, não? Porque o Dávila marcou ali a posição da barreira. Agora vai aparecendo uma jogadora para fazer essa composição. Vai pintando mais uma. Portanto, duas jogadoras da Inter na barreira. Uma delas é exatamente... Olha lá, a batida. A goleira chegou, deu um sonco. Era a Elaine. A bola subiu aqui na frente. Vai sobrar aqui com a número 7, Angélica. Mas ela não conseguiu. A bola espirrou dela. A bola vai ali pela esquerda. Já no campo de ataque. Era para a Stephanie. A Gladiadoras vai apertando com a Vivi agora. Chutou para o gol. A bola subiu. Linha de fundo. Mas foi um chute de longa distância que levou perigo aí para a Elaine. Goleira da Inter. SG, ô Lúcio. É uma chegada agora ali, né? Um pouquinho mais... Ó, vai você. Não. É... Vou para o lance aqui que a gente pode comentar. Uma chegada mais perigosa ali, né? Eu estou notando, mano. Porque esse jogo está muito assim. Está mais estudado. Está mais pegado, né? Até agora a gente não conseguiu assim ver nenhuma jogada ainda assim bem planejada, né? Está mais uma trombada. O jogo truncado. Vamos ver se as meninas começam a se soltar. Porque eu acho que está pegando um pouquinho nervosismo do Antuí. É, o fato é que ninguém quer perder, não é verdade? Olha a Jaqueline posicionada para fazer a cobrança em favor da Inter. Já fez a cobrança. Ela tenta a incursão aqui pela esquerda. A bola bateu em alguém ali atrás, né? Bateu ali na Fran. E a Fran está com um corte invocado, né? Ela deu um corte ali. Bicmoicano, né? E tingiu a Franja. A Franja na cor rosa, né? Não poderia ser outra cor, eu acho, né? Não poderia ser outra cor, né? É o detalhe aí do visual da Fran. Ela que leva a número 2 no costado da equipe Gladiadores. Joga muito essa Fran, hein? Muita presença, muita marcação. Mais do que nunca, né? Olha o arremesso aqui pela esquerda em favor da Inter. A Inter, Didi, na batida. Bola tocou ali. Tocou na Quênia? É, tocou na Quênia. E vai avançando aqui a Inter SG. Sempre batendo o lateral. Agora mais à frente, né? Lateral já cobrado. Bola sobrou ali para a Oneide. Tenta passar pela marcação. A marcação que chegou para cima dela era a Fran, né? E ela descolou a Oneide um tiro esquinado aqui pela esquerda. E a Marcela diz que vai bater, né? Número 8. Ela falou assim, ó. Pode deixar que eu vou bater. É a Fran, é a número 8. É isso mesmo. A Marcela vai para a cobrança do tiro esquinado. 0 a 0. Olha a cobrança da Oneide ali do escanteio. Na verdade, era a Marcela. Rebateu a zaga da Gladiadoras. Bola subiu. Vem ali a Taciana. Deu um chutão. A bola caiu ali pelo meio. Onde está a Didi? Dominou. Tenta passar pela marcação. Ficou sem ela. Ela briga ali pelo meio. Ela ganha a bola. Vai avançando aqui a Didi. Mas ficou sem ela, hein? Ficou sem a bola. Porque a Aline dominou. Dominou. Tocou curtinho. Abriu a jogada aqui na descida da... Stephanie. A bola passou dela, hein? Mas ela tocou. E não conseguiu dominar. A bola saiu pelo lado. Arremesso já cobrado. 0 para a Gladiadora. 0 também para a Inter SG. É a semifinal. Futebol feminino do Proliga. É a primeira edição. Lembrando que a final do evento vai acontecer no próximo domingo. Aqui mesmo no Planalto. Aqui na cidade de Patos de Minas. A soccer trainer do técnico... Dali Zafá já está na final, hein? Ao vencer, 3 a 2 para cima aí da equipe Tião Futebol Clube. É o detalhe. Olha a Didi tentar amar a jogada aqui pela esqueta. Vai tentar sair... Evitar a saída de bola. Não conseguiu evitar a saída de bola. Portanto, a bola foi embora. É arremesso lateral que pertence à equipe das Gladiadoras. Dominou. Vai levando ali para o campo de ataque. A equipe Gladiadoras. Era a Gabi. Ela bateu prensado. A bola voltou aqui atrás. Vai tentando ali a Gabi. Ela mesma, hein? Agora sim. Tocou curtinho. Pode ser num bom momento. Olha o chute. Bola, o rebate, bate, rebate, bate, rebate. E o gol. Gol! Gladiadoras. Gabi, ela viu que ia dar o bate e rebate, hein? E pimba para o fundo do barbante para colocar as Gladiadoras na frente do marcador aqui no bairro Planalto. Na semifinal do Proliga Feminino, primeira edição, aos 18 minutos do primeiro tempo. Gabi bateu firme, consciente, com a perna direita. A rede da goleira Helene, da Inter SG, deu aquele barulho, né? De estufar mesmo. De estufar mesmo. É aquela história, né, Lúcio? Você sempre falando aí na transmissão, né? Quem gosta de fazer tem que estar lá, na área. Tem que ter faro de gol, Lúcio. Faro de gol, Vantuca. É o que ela teve nesse momento, né? A goleira Helene já fez uma grande defesa, mas no rebote estava lá, né? A número 9 aí, a Gabi, para empurrar para dentro, né? Centroavante vive de gol, né, Vantuca? Ela estava na hora certa, no lugar certo que eu falei, né? O Centroavante tem que acreditar em todas. Ela acreditou, está lá, Gladiadoras na frente, 1x0. O placar do jogo é merecido até agora. Aí, esse Lúcio já meteu muito gol, hein, galera? Já meteu muito gol. Ele era atacante, ainda joga, né? Mas jogava de atacante e metia muito gol. Olha a Didi, vai correndo atrás do prejuízo aqui. O Inter SG ali pelo meio. A bola sopou para a Marcela. Vai pelo corredor central. Pode ser num bom momento. Ela tocou ali curtinho para a Didi. Aí chegou uma zagueira lá atrás. Não quer saber de brincadeiras. A Stephanie deu um chutão. A bola saiu pelo lado. Vem aqui a Didi, pediu para fazer a cobrança. Já tocou curtinho ali com a Stephanie. Perdeu o tempo da bola. A bola saiu. Novamente arremesso lateral para a equipe da Inter SG. Lançamento em profundidade aqui pela esquerda. Para o Nende. Bateu para o gol. Pela linha de fundo. Biro, né? Estava ali. Apenas acompanhou. Fez o corta-luz que viu que a bola dela ia, como foi, pela linha de fundo. Sai jogando ali pela esquerda. A equipe gladiadora vai vencendo o jogo pelo placar de 1 a 0. Gol. Um golaço, inclusive, né? Foi um golaço. Foi um golaço. E pode ser o segundo gol. Olha a bola. O Trande é gol. Gol. Gladiadoras. Avança no placar aqui no Planalto. Sinarinha. Sinarinha é capitã da equipe gladiadoras. Ela não quis nem saber, hein? Teve um bate-rebate. Essa bola, o Luz, me chuta, me chuta. E ela chegou para tocar na bola. A bola para o fundo do barbante pela segunda vez, aos 21 minutos do primeiro tempo. Agora no placar do Patos ao vivo. 2 para as gladiadoras, 0 para a Inter SG. O detalhe que você viu, que só você viu, nesse gol da Sinarinha, Lúcio. O Vantuinão, realmente, ressaltar o gol da Sinarinha, mas anda dizendo o lance, né? Eu acho que faltou um pouquinho de... A goleira ali, ela não posicionou no lugar correto. E a bola passou, né? A Gabi escorou. E a Sinarinha chegou completando, né? Mérito, como eu falei, do atacante, né? Que estava lá para fazer o gol. A Sinarinha jogou um pouquinho mais recuada, mas chegou lá na frente, né? Posicionou bem e pôs para dentro. O que importa é a bola na rede, né, Mantua? Os 2 a 0 é merecido aí para os gladiadores que até o momento estão indo para cima, né? Estão com mais vontade e estão merecendo esse placar. É o que manda, galera, é bola na rede. E as gladiadoras já foram lá por dois momentos. Vai vencendo o jogo pelo placar de 2 a 0. É a final. Com esse resultado, vai avançando aí para a grande final da competição. Assustou ali a Elaine, goleira da Inter SG. Uma bola que veio aqui do meio de campo. Aline, né, do Gladiadores, assustou a goleirona lá da Inter SG. Bola foi pela linha de fundo. Atira esquinado aqui pela direita em favor da equipe Gladiadoras. E aí a número 17 aqui, a Vivi, veio cá e mostrou para o treinador a coxa, né? Levou uma ralada ali, viu, Lúcio? Ralou ali a 17 Vivi. Mas está tudo tranquilo com ela. Será que foi chuteira ou está que ela ralou? Foi na grama mesmo, hein? Vamos ver aí. Depois vamos trazer essa informação, o detalhe para você. Olha a bola. A bola sobrou ali pela esquerda para si, na arinha. Engata a quinta marcha. Tenta ali passar pela marcação da adversária. Chegou ali um guarda-roupas. A Stephanie, número 15. Deu chutão. A bola saiu pelo lado, em arreveço lateral, que pertence à equipe Gladiadoras. Vem a Fran para fazer a cobrança. Será que ela vai jogar essa bola lá na área? Vamos ver aí, ó. Olha lá. Chegou ali a Didi. Deixou a bola para a Stephanie. Tenta sair jogando. A bola voltou na Fran. Cutucou. E aí apareceu a goleira, a Helene, para fazer a defesa. Deu um riscado aí, Lúcio. Na coxa da Vivi, né? Ô, Vantoio, a gente nota, né? Que o campo, ele tá, ele tá gramadinho, mas nessa época do ano, né? Com as poucas chuvas que vieram esse ano, as chuvas que vieram pouco, o campo já começa a demonstrar, assim, em alguns lugares, alguns sinais de desgaste, né? E aí, ela caiu e ralou a coxa mesmo, né? Na parte do campo que tá bem castigado ali. Ô, Vantoio, eu queria aproveitar o momento e mandar um abraço para minhas aluninhas lá do Colégio Fonseca Rodrigues, né? A Yasmin, inclusive a minha filha, para a Ana Clara e para uma menina em especial, a Gabriela, que tá ouvindo a gente, tá assistindo, que foi minha aluna, agora não é mais, mas tá lá acompanhando futebol, gosta muito de futebol e tá ligadinha com a gente lá. A Gabriela, a Ana Clara e a Yasmin. Essa galerinha, eu curtindo nessa manhã, né? Aqui no Patos ao vivo, você aí pelas plataformas pela internet, YouTube, Facebook, Facebook, eu digo, ó, muito obrigado pela audiência, olha a Didi, calibrou o chute ali na entrada da área, a bola subiu, atirou de volta, a bola está com a Biro, vai fazer a cobrança, vai para a devolução, né? Ali, vai ganhando o jogo pelo placar de 1x0, 2x0, eu digo, uma vitória parcial aqui no bairro Planalto, a bola sobrou lá para a Sinarinha, é a capitã da equipe, vai passando, vai descendo, vai bater para o gol de longa distância, chuveirou, olha o terceiro gol pintando, olha o gol, não entrou, não entrou, não entrou, mas pela jogada merecia tão gol. Que defesaça da goleira Elayne, hein, ô Vantuca, que defesa extraordinária da goleira Elayne. Defesaça da Elayne. Rapaz, o Itautião está comentando ali com a gente, uma defesaça da goleira, né? Um lance muito difícil, né, Vantuca? A gente não tem o VAR aqui, a gente vai pela decisão do árbitro, a bola não entrou, né? Mas um lindo lance, e está lá agora a caída da goleira, né? Ela teve, o lance foi difícil, ela caiu, então ela está atendendo o pessoal, tomara que não tenha acontecido nada com ela, que ela possa seguir no jogo, que ela está sendo importante ali para a equipe do Inter SG. É verdade, agora nós temos esses recursos aí, o VAR, né? E mesmo aqui no Proliga, quando pinta qualquer dúvida, você procura ali um auxílio, né? E aí a gente pensa no VAR, não tem jeito. É inevitável você não imaginar aí o VAR, é um lance muito difícil, né, para a arbitragem, inclusive aqui apenas um árbitro para acompanhar esse jogo, que é exatamente o Dávila, o Fabrício Dávila, o apto jogo. Inclusive ele apitou a outra semifinal, né? E aí tem que ter um reflexo, é um lance muito difícil, né? Muito difícil. Hein, Lúcio? Ó, Vantui, a gente assim, a gente olha arbitrar, a gente sempre está acompanhando os árbitros, é muito difícil, né, Vantui? É muito rápido ali, ele tem um centésimo ali de segundo para resolver, né? E a gente assim, mesmo que ele possa ter errado, né, a gente confia que os árbitros aqui de passos, a gente sempre sabe que eles são imparciais e a gente confia no lance. Eu analiso ali para mim, ela não entrou também, eu acho que ele acertou no lance, né? Até o pessoal ali que está atrás do gol, a gente pede, até a gente está pedindo a transmissão para ficar em casa, mas as mães, os pais, as meninas, eles não conseguem, eles vêm mesmo, né? Para acompanhar, eles fizeram uma pressãozinha, mas ele não entrou na pressão e é só escanteio mesmo. A goleira Elane fez um milagre ali. Muito bom. Tá aí o Lúcio, nosso comentarista. Estava olhando aqui há pouco aqui as instruções dos treinadores da equipe gladiadoras, o Leandro e o Silvinho. Eles fazem até uma coreografia, Lúcio, para que as atletas entendam o riscado lá, né? Porque quem joga, você joga, né? O homem, ele tem essa flexibilidade e a mulher, às vezes, ela não tem essa flexibilidade. Então, eles estão usando essa didática, essa pedagogia aí, meio que na coreografia, né? Para que a atleta possa entender aí o riscado. Lá dentro das quatro linhas, hein, Lúcio? É, a gente não está tão acostumado com futebol feminino, eu confesso que é a primeira vez que eu estou trabalhando futebol feminino. É, a gente vê que não tem tanta aquela, né? Porque no futebol masculino, a gente vê muito que o pessoal usa muito ali aqueles palavrões, né? Aqui não, eles usam gestos, as meninas parecem que entendem muito tranquilo, né? Igual você falou, já tem uma coreografia ali, o treinador já passa, a atleta já entende e elas estão executando bem aí o papel delas aí, né? A gente ouviu até o treinador falar, faz igual fizemos no treino, daquele jeito. Então, elas estão bem orientadas aí pelos treinadores. Legal, o jogo está parado, galera, aqui no bairro Planalto, na semifinal. É a segunda semifinal aí do Proliga Futebol Feminino, primeira edição. Por enquanto, dois para Gladiadoras, zero para Inter SG. Já estamos aí na marca de 28 minutos, daqui a pouquinho vai bater 29 minutos do primeiro tempo. Estamos chegando no final do primeiro tempo, continua ali parado o jogo, para atendimento ali para cima da goleira Elaine, do Inter SG. Ela levou pior, né? Porque teve uma jogadora da equipe Gladiadoras, evidentemente, né? E aí ela já se recuperou. Mas a goleira, a Elaine, levou pior a goleira ali da Inter SG. Mas foi um pá daqui, pá dali tremendo. Até foi um lance que nós ficamos em dúvida aqui, se foi ou não o gol, né, Lúcio? É muito rápido, né, Vantui? A gente tem que, igual eu falei, o hábito tem que decidir ali na hora. Mas o importante é que a goleira está levantando lá, pelo jeito ela vai continuar no jogo, né? É uma coisa que eu queria ressaltar, né? Os meninos aí, os marmanhos, tem muito a aprender com essas meninas, que elas não têm essa cera, não fiquem enrolando, não. Na hora que cai é porque tem algum problema mesmo. Ela cai e levanta rápido, né? A gente vê no futebol masculino, está ficando muito chato, né, Vantui? É, com lança simples, eles caem, ficam ali no chão, o jogo não segue. Aqui não, o jogo aqui, as meninas, elas já bateu no chão ali, já levantam. A não ser no caso desse aí, que foi um pouquinho mais duro, né? Ela já está levantando ali, a gente viu que ela não está enrolando, não. Deu para ver que ela machucou mesmo. Mas eu acho que vai seguir no jogo, Vantui. É, com certeza elas são mais dedicadas, digamos assim, mais organizadas também. Além dessa questão também, não tem muita firula e tudo mais. Mas a goleira Helene já está de pé. Já, já, galera, vamos para o prosseguimento do jogo, prosseguimento desse primeiro tempo. A nossa marca aqui já bateu 30 minutos. Estamos por conta da arbitragem. Quantos minutos você acha que ele vai dar de acréscimo, hein, Lúcio? É, a gente nota nessa finança aí da goleira que ficou parada por mais de dois minutos, né, Vantui? Eu acho que se ele der uns dois minutos aí de acréscimo, dois minutos e meio, três minutos mais ou menos, eu acho que vai ser um tempo aí que, assim, certo, né? Mas vamos ver, vamos acompanhar, né, o nosso que já deu, mas uns três minutos eu acho que ele poderia dar, sim. Tá certo. E para participar do sorteio, você pode votar na jogadora, né, e também no time, né? Qual que é o protocolo aí, Lúcio? Traz para nós aí, para votar no time e, consequentemente, na jogadora. É, você vai digitar na hashtag, né, ou o Inter SG, ou hashtag Gladiadoras, e para participar dos sorteios, né, exclamação, sorteio, você vai estar participando aqui com a gente, né, o... Daqui a pouco o Tião, o Tião está trabalhando também no auxílio das meninas, né, mas daqui a pouco ele está aqui e a gente vai dar a informação correta. Mas fica ligado aí, tem sorteio, tem premiação, né, e no final do jogo você vai votar na melhor jogadora também, e no final a gente vai premiar a jogadora ou do Inter ou do Gladiadoras, como a melhor em campo, que vai ter a premiação dela também. Aí o Dávila vai dar prosseguimento no jogo, nesse primeiro tempo. Já atingimos aí a marca regulamentar, ou seja, 30 minutos, estamos por conta agora dele, por conta da arbitragem. Não é isso? É um lateral lá pela esquerda, já no campo de ataque, em favor da Gladiadoras, que vai vencendo o jogo pelo placar de 2x0, parece que o Inter-SG, daqui a pouquinho o Luz comenta, é um outro tema, né, parece que assustou, o time parece que está meio travado, né, está meio travado. O time não é daqui, é de São Gotá, de repente pode ter tido aí algum problema na viagem, enfim, bateu um cansaço, né, aquela questão psicológica, né, chegou meio que em cima do jogo, no VAPTIVUP, digamos assim, né, mas as jogadoras vão se... é superando, é o detalhe, o jogo está muito moroso, né, ficou parado cerca aí de 2, 3 minutos, agora o jogo continua parado. O que está acontecendo, Lúcio? O Vantui, vou até procurar informação ali, ele paralisou o jogo, que agora ele já está, já está, né, já está em condições de jogo, é, é, alguma coisa extra-campo, o Vantui, ele está esperando ali, eu acho que o pessoal do jogo anterior ali está, está ali, né, com palavras, eles estão, até o Tião foi lá para ver se acalma o pessoal, porque eles estão inconformados com a, com a vitragem do primeiro jogo, né, que a gente comentou aqui, né, as jogadoras do, da equipe do Tião saíram bem nervosas, bem assim, né, querendo até tirar satisfações com o árbitro, e ele está esperando ali para ver se acalma, o que também eu acho que está certo, né, porque não, se ele continuar o jogo daquela forma ali, pode até, né, chegar a alguma coisa mais, mais grave, né, mas vamos acompanhar aqui, acho que agora vai, vai dar certo, o Tião já foi lá, já acalmou as meninas, está tudo tranquilo. Vai dar certo, continua ali, o pessoal está torcendo, é verdade, o Tião Futebol Clube, né, está torcendo para as gradeadoras, tem o pessoal ali na lateral, é, no campo de ataque, aliás, no, é, mais pelo lado direito da defesa da Inter SG, e atrás do gol da goleira, é, Helene, da Inter SG, é, há alguns, é, torcedoras, algumas torcedoras, é, ali atrás do gol, está certo, o Tião está ali, o hábito conversa com a galera, é, mais, com as torcedoras, né, com o Fabrício Ávila, fato é, que o jogo está parado, e você vai acompanhando, no detalhe, com as imagens do Aço Molasco, Marca Cheta de Araújo, aí do Patos ao vivo, um forte abraço para você, galera, acompanhando aí, você que está na hashtag, aí pelo Facebook, né, também no YouTube, acompanhando a nossa jornada esportiva, um forte abraço, galera, por enquanto, gladiadoras 2, Inter SG, zero, que coisa, hein, continuou parado o jogo, hein, continuou parado o jogo, e a paralisação foi, aí no finalzinho do primeiro tempo, né, já estamos na marca de 34 minutos, e nada do jogo prosseguir, né, nada do jogo, é, prosseguir, o Tião até colocou uma fita zebrada ali, né, pra evitar aglomeração, né, mas de qualquer forma, o pessoal que, do jogo, é, preliminar, algumas jogadoras, permanece aqui, é, pelo estádio, né, aqui no bairro Planalto, e o pessoal continua agitando ali, agora sim, é, autorizada a cobrança do arremesso lateral, bola pra área, dominou a Aline, vai bater pro gol, olha a Fran, bola da Fran subiu, hein, é tiro de volta, a Aline, que é jogo da Inter SG, ela tenta fazer a jogada, aqui no campo de ataque, deu certo, dominou, a Raelle, ela vira, tenta fazer o passe, não consegue, a Aline ficou com ela, lá pela esquerda, vai avançar, vai bater pro gol, goleira da Aline, tava nela, hein, é, a goleira da Inter SG, deu um tapa na bola, esse canteio, lá pela esquerda, quem vai bater, hein, a Fran, é o técnico aqui, o Leandro falou que é pra ela bater, né, ô Fran, essa é sua, bate aí Fran, e ela foi, ela é obediente, hein, vai bater com a perna direita, bola em curva, veio fechado, olha a Aline, deu bobeira, se redimiu, fez a defesa, em dois lances, a goleira da Inter, bola sobrou pra, a Vivi, veio ali rachando, era a Raelle, da equipe Inter SG, e ela cedeu o arremesso lateral, que vai ser cobrado pela Stephanie, é, a Stephanie ou Vivi, né, tá longe ali, tá mais pra Vivi, né, ficou com a Vivi mesmo, mesmo, ela já fez a cobrança, bola para a Aline, ela cruzou, ninguém chegou, a bola vai saindo do lado de cá, em arremesso lateral, esse é o Patos ao vivo com você, com mais uma grande jornada esportiva, é o futebol feminino, no Proliga, primeira edição, ali, a descida, do, da equipe gladiadoras, com a, a Thalita, ela não conseguiu dominar, a bola ficou com a Elaine, ela quer jogo, ela sai jogando rapidamente, ele com a Didi, para ali, meio campo, avança, vai pelo corredor central, vai fazer o gol, chega a Biro, deu um chutão, tem que sair jogando, com a perna direita, a bola, aqui no pé de ganha, vai saindo, em arremesso lateral, que pertence à equipe, da Inter SG, que vai perdendo o jogo, pelo placar, de 2 a 0, olha lá, vem, tentando ali, a Uneide, mais uma vez, a Biro, estava na jogada, chegou ali a goleira, para fazer a defesa, para a equipe, gladiadoras, e aí, ela toca com a Fran, ali no meio de campo, ela estava livre de marcação, tentou a jogada, para a Aline, ela afobou, e a Aline, não conseguiu chegar na bola, veio a Fran de novo, rachando, e a bola caiu aqui, caiu de novo, aqui próximo, a nossa reportagem, essa bola está perseguindo alguém, eu não deve ser, estou perseguindo aqui, o mais habilitado aqui, é o Lúcio, nosso comentarista, e repórter, nessa grande jornada esportiva, e o pessoal fala o seguinte, que a bola gosta do craque, não posso puxar a saadinha, para o meu lado, brincadeira essa parte, ela está procurando nós aqui mesmo, já viu umas 3 vezes aqui, está querendo derrubar a nossa câmera, o notebook, mas nós estamos ligados aqui, vamos defender, né Vantuca, a gente vai secar ela aqui, não deixa bater não. É, se uma bola dessa vem aqui, no mínimo é uns 5 mil reais, né, o nosso equipamento aqui, tem o equipamento também do Aço Molasco, aí do Patos ao vivo, né, e enfim, se vier aqui para cima da gente aqui, vai dar o que falar, vai dar o que falar, e o que que deu para falar, final de primeiro tempo, a vitória parcial da equipe Gladiadoras, 2 a 0 para cima da Inter SG, já vem aqui o Luz para fazer uma avaliação desse primeiro tempo, essa vitória parcial da equipe Gladiadoras, e já já vem o Tião, para fazer sorteio, você quer ir primeiro? Sorteio? Tião? Pode ser Vantuca, vamos fazer um sorteio aqui então, pode ir, então o Tião vai fazer sorteio galera, vamos lá. Vamos sortear agora, vamos ver aqui o que vamos sortear, é muito prêmio Vantuca, vamos selecionar aqui, vamos sortear um hambúrguer artesanal, mais uma coca lata, do Elpeta Burger, do nosso amigo Rafael, Rafael que é torcedor aí da equipe Tião, faz parte aí da comissão técnica, que colabora ali com o time, Rafael aí do Elpeta Burger, o hambúrguer artesanal, mais uma coca lata, pode sortear o nome do ferlizado aí. Karina Sabino, cantora, boa demais. Karina Sabino, cantora? Karina Sabino, você acaba de ganhar aí o hambúrguer artesanal, mais uma coca lata, do Elpeta Burger aí do Rafael, entre em contrato aí nas redes sociais do Proliga, para estar retirando o seu prêmio. Vamos sortear mais um, aproveitar aqui, tem muitos prêmios, um prêmio agora lá do Simple Fleet, Simple Fleet aí do nosso amigo Netinho, Netinho que é técnico da equipe Zika, técnico e fundador da equipe Zika, o ganhador agora vai ganhar um voe, está mais um convidado, está deliciando lá de um casadinho do Simple Fit, o casadinho que é composto por iogo, sorvete à base de orgute zero, gordura e açaí zero, lá da Simple Fleet. Então, o ganhador com mais um convidado, para estar se deliciando desse casadinho. Vamos ver o nome do Felizardo, ou da Felizarda, Wesley, Wesley Luca, acaba de ganhar aí então, Wesley Luca, lá do Simple Fleet, você mais um convidado, entre em contato aí, comigo ou nas redes sociais do Proliga, para estar retirando o seu prêmio. Aproveitar aqui, já que falamos do Netinho, lá do Mipetisque, Netinho aí, Mipetisque aí, os petiscos mais gostosos aí da cidade, vamos sortear também um combo médio de isca de frango, para o próximo Felizardo ou Felizarda. Michelle Freitas, a Michelle Freitas, que é parceirona aí do Proliga, vai estar presenteando a melhor jogadora aí da final também, ela vai estar presente amanhã, no programa Resenha Proliga, ela é esposa aí do Kaique, Kaique do Brazuca Bat Club também, que é um grande parceiro nosso, a Michelle aí acaba de ganhar o combo médio aí, da isca de frango do Mipetisque, parabéns aí Michelle, só entrar em contato comigo aí, para estar retirando o seu prêmio. Agora é com vocês aí, Vantuca. Legal, Tião. Está aí o Tião fazendo mais sorteios, né? Lúcio. Vamos fazer uma análise aí do primeiro tempo, né, Vantuí? A gente nota também que, tem que ressaltar, que o sol agora dá uma apertada, né, Vantuí? Então, esse segundo jogo está um pouco mais, assim, mais cadenciado, as meninas estão segurando até para poupar para o segundo tempo, o jogo foi muito truncado no início, e as gladiadoras aproveitaram as chances que tiveram, né, em dois lances ali de rebate de bola dentro da área, e conseguiram fazer os dois gols. A equipe do Inter, eu estou achando que está um pouquinho nervosa, elas estão pecando muito na hora ali do passo final, né, elas estão chegando no campo de ataque, não estão conseguindo finalizar. O primeiro tempo foi um primeiro tempo, que assim, eu acho que a equipe da Inter poderia ter mostrado um pouquinho mais, ficou um pouco presa ali, as gladiadoras, elas conseguiram, assim, sobressair na parte do ataque ali, fazendo os gols, eu espero que a equipe do Inter possa, né, entrar um pouquinho mais no jogo, eu achei que deixou a desejar. As gladiadoras estão com muita vontade, sobressairam tanto na parte de marcação, que aqui no campo defensivo, elas foram soberanas o tempo inteiro, né, e as meninas aí conseguiram os gols no bate-rebate, né, os dois lances ali dentro da área, aqueles lances de centrar avante mesmo, né, estão merecendo para mim o placar. Mas vamos esperar para esse segundo tempo aí, que possa melhorar um pouquinho, a equipe do Inter possa entrar no jogo, que até agora, eu não achei que elas mostraram o futebol, que a gente, né, ficou sabendo pelas informações que elas podem apresentar. Beleza, Lúcio, está aí o nosso documentarista, o Lúcio, o professor Lúcio, é lá da Estação Cidadania, Praça Céu, né, é instrutor de esportes aí da Prefeitura de Patos e Minas. Fiquei sabendo que o Antônio, ele toca um projeto aqui, né, o professor Antônio. Isso, o professor Antônio, o Antônio Ribeiro, né, que até deve estar ouvindo a gente acompanhando, ele é professor de futebol, por sinal, muito bom, né, o trabalho dele, que ele fez um trabalho muito tempo aqui com o Jorginho. O que a gente precisa, né, Vantui, nessa Patos e Minas, é isso, é dar, assim, um suporte para esses meninos aí, para as meninas aí dos bairros, né, que é daqui que saem, né, alguns atletas, mas é o principal, né, saem homens e mulheres, né, que é o que a gente tenta, né, formar cidadãos, né, o Vantui, que nossa cidade sempre esteja em evolução. Legal, está aí, portanto, o Lúcio, mais uma vez aqui no microfone do Patos ao vivo, apito o árbitro, a bola está rolando, livre e solta, é o segundo tempo, dois para a gladiadora, zero para a Inter SG, é a semifinal, Proliga Feminino, é a primeira edição do Feminino aí, no Proliga, galera, posse de bola com a equipe da Inter, ali no campo de ataque com a Raelle, ela domina, tenta devolver ali para a Joyce, não conseguiu, não conseguiu, é, não estou acertando aqui esse microfone, não sei se é perto, se é longe, é, o fato é que eu não estou conseguindo não, galera, vamos para o jogo, ali pelo ataque, setor esquerdo, a bola foi lá e bateu, tenta descer ali, a equipe da Inter, não consegue, a bola escapou ali da Didi, a bola saiu pelo lado, em arremesso lateral, esta é a equipe Patos ao vivo com você, em mais uma grande jornada esportiva, forte abraço para você galera, curtindo aí, pelas plataformas, pela internet, em Facebook, e também no YouTube, isso é bom, isso é bacana demais, não é verdade? É muito bom ter você aí, fazendo companhia conosco, aonde quer que você esteja, em Patos, pela região, pelo estado, pelo Brasil, e pelo mundo, além fronteiras, é isso mesmo, a internet proporciona, esse tipo de situação, olha lá, vai para o campo de ataque, a Inter, era ali a Gladiadoras, chegou lá, a Elanjo para fazer a defesa, ela tenta desafogar, não consegue, agora sim, vem pelo meio, a equipe do Inter, a Raeli, não conseguiu dominar, já perdeu a posse de bola, vem ali, ali, deu chutão, a equipe das Gladiadoras, tentando sair aqui de trás, não consegue, porque vai apertando aqui, pela direita, a equipe da Inter, vou para daqui, para ali, melhor para a Inter, vamos aqui, a Tânia, Tânia, fazendo a cobrança, do armeço lateral, ela, recebe a bola de novo, tenta sair jogando, veio ali, a Tassiana, deixa o chutão, vai apertando aqui, a equipe das Gladiadoras, sobrou ali, para a parte, que, o de longa distância, e a bola, passou pela linha de fundo, passou pela goleira, Elaine, que vai para a devolução, ela tenta ali, no meio campo, não deu certo, a bola voltou, voltou aqui para a Aline, dominou, abriu a jogada aqui, mas não consegue, porque a, a, Sinarinha, pediu a bola, mas a bola não chegou nela, agora sim, chegou aqui para a esquerda, tenta passar, veio a Tânia, e dominou, para a Inter, SG, a bola, saiu de novo, aqui cruzou a divisória, e armeço lateral, para a equipe, das Gladiadoras, na cobrança, da Stephanie, ela joga essa bola na área, vai apertando ali, finalmente apareceu, o goleiro Elaine, ela desafonga lá na frente, pode ser um bom momento, veio aqui, a Stephanie, coqueou, o inteligente, deu a posse de bola, lateral já cobrado, vai avançando, aqui, novamente a cobrança do tiro, é, tiro lateral, Stephanie está, com a bola, para fazer a cobrança, ela vai deixar ali, porque a bola não é dela, e sim da Inter, é, SG, lateral já cobrado, tenta sair jogando aqui, é de trás, a equipe, das Gladiadoras, vai apertando aqui, a Inter, tem aqui, uma, cobrança, do tiro esquinado, a equipe, do, da Inter, SG, vai pintar a bola, na cara do gol, ali da Piro, bola vem rasante, cruzou toda a extensão, da área, e saiu do lado de lá, o Abos está marcando, o arremesso lateral, para a equipe, das Gladiadoras, que vai vencendo o jogo, pelo placar de 2 a 0, os dois gols foram marcados, no primeiro tempo, os gols de Gabi, e da Cinarinha, é isso mesmo, a prevalecer esse resultado, a equipe avança para a final, a final é domingo que vem, novamente aqui no Planalto, bairro Planalto, vai pegar, a equipe Soccer Trainer, que venceu, a outra final, 3 a 2, para cima, da equipe, e o futebol, Lupi, é lateral, lateral para a equipe, da Inter SG, lá pela esquerda, já no campo de ataque, dominou, a Didi, vai virar, vai fazer o cruzamento, veio a Fran, e tocou na bola, e ela cedeu o tiro esquinado, hein, lá pela esquerda, Marcela, já está se posicionando, para fazer a cobrança, em favor, da Inter SG, está sem bola, cadê a bola, hein, 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 a bola chegou, agora lá, na Marcela, ela vai para fazer a cobrança, fez ali, a bola bem rasante, ficou na linha, deu o chutão, agora sim, quero ver, hein, agora que eu quero ver, se dominar, Gabi, pode ser um bom momento, apareceu ali, na composição, a Taciana, ajudando ali, a goleira, Elaine, mas a bola, é, roçou ali, nas pernas da Elaine, e o esquinado, lá pela esquerda, em favor, da equipe Gladiadoras, que vai vencendo pelo placar, de 2 a 0, galera, no placar do Patos ao vivo, muita demora, na batida do tiro esquinado, ali, se posiciona, a Stephanie, para fazer a cobrança, em favor da equipe, das Gladiadoras, é, é melhor, é a Vivi, né, agora virou a placa, lá deu para ver, é a Vivi, vai bater com a perna esquerda, pelo jeito ali, vai bater de pé trocado, bola vem em curva, na cara do gol, olha a Fran vai fazer, bateu para o gol, chega a zaga, da Inter SG, finalmente, a bola sobrou, e para a Raiele, ela tenta, é, ligar o campo de ataque, onde estava a Marcela, aí já chegou a marcação ali, era a Fran, que estava no postado, né, a Fran, chegou ali para, neutralizar o ataque, da equipe adversária, sempre na proteção, ela faz aquela fusão, Lúcio, daquele parabrisa, né, é, a gente chama de parabrisa, né, na frente ali, da, da zagueira, né, ela faz o serviço sujo, né, Vovantú, que a gente fala, de guardar ali, a, a defesa, né, ela fica na frente ali, muitas vezes a gente chamava de pitbull, né, que é aquele volante ali, que, que fica, é, fica fazendo o serviço sujo ali, Vovantú, chega duro, e quase não aparece no jogo, que ele só fica por conta de, né, cobrir as laterais, e dar proteção para a zaga. É, a galera lá do box, um que sabe muito bem o que é o pitbull, né, o volante pitbull, né, é o volante pitbull, é, morde para Dedéu, se der espaço, chega mordendo realmente, tá aí o Lúcio com as suas tiradas, é, sua linguagem de boleiro, porque, já meteu muito gol, hein, meteu muito gol, e continua metendo gol aí, para onde ele, ele vai jogar, né. Você galera, você aí pelo Facebook, e também o YouTube, acompanhando a nossa jornada esportiva, é isso mesmo, hein, é uma maneira diferente de fazer aí as transmissões esportivas, o Patos ao vivo inovando aqui em Patos de Minas, levando as emoções do Proliga, é a galera, aí a, as moças, né, é o futebol feminino, é a primeira edição do futebol feminino do Proliga, chegando na semifinal, estamos acompanhando aqui dois paragradiadoras, zero para o Inter SG, que vai ali, tentando, é, tirar a bola, não consegue ali, agora sim, chegou a Taciana, colocou a barriga ali na bola, literalmente, o Apis está marcando mais um escanteio, lá pela direita, é, em favor das gladiadoras, sempre ela, a 17, a Vivi, vai fazer a cobrança, será que ela vai com a perna direita, ou com a perna esquerda? Ela inverte, né, ela inverte, agora ela inverteu, ela vai com a perna direita, olha a bola, subiu ali a zaga, era a Tânia, é a capitã da equipe Inter SG, tirou, aí a bola saiu do lado de lá, é lateral, a Didi vem para a cobrança, olha só, ela fez a cobrança ali curtinha, buscou a Jaqueline, dominou, enfia essa bola no campo de ataque, a bola sobrou ali para a Marcela, vai avançando, ali pela esquerda, pode ser um bom momento, chega a Cinarinha, deu um chutão, a Cinarinha estava lá na frente, agora está jogando ali, que meio que zagueira, ô Lúcio, ela chegou ali sem brincadeira, ela cortou o lance, que poderia ser perigoso, né, ela não brincou em serviço não, tirou a bola ali, afastando o perigo, da equipe aí, das gladiadoras. Legal, Arsul Molasco, nosso mestre control, conosco nessa grande jornada esportiva, é o proprietário do Patos ao vivo, conosco também, o Osmar Cacheta de Araújo, o comedor de rapadura, rapaz, que cunz, hein, é o comedor de rapadura, está aqui hoje no Barre Planalto, acompanhando aí a semifinal, trabalhando aí para o Patos ao vivo, que tem uma programação aí, Poder Paralelo, né, toda terça-feira, na quinta-feira tem o ID, com o evangelista Luiz Antônio, Luiz Melodia, e tem o Patos ao vivo, o Patos ao vivo é na segunda-feira, a partir das 18 horas, as demais programações, por volta aí das 19 horas, 7 da noite, na terça, e na quinta, e na segunda, é com a gente lá, o Patos ao vivo, nós, o professor Valério Melo, está chegando agora também o Lúcio, para participar aí do nosso programa, Patos Esportes, e tem o resenha do Proliga, em toda segunda-feira, assim que termina o Patos ao vivo, tem a resenha do Proliga, o Tião, o camisa 10 do Proliga, com os seus convidados, está moralizado ou não, lateral, ali pela direita, em favor da equipe, Gladia Donas, na batida ali, da Vivi, ela cobrou errado, a bola ficou ali com a Didi, dominou, vai descendo ali, pelo campo de ataque, a equipe, da Inter, Stephanie, tentou dominar ali, e não conseguiu, não conseguiu dominar a Stephanie, a bola foi embora, ela perdeu o riscado, ela perdeu o tempo da bola, e a equipe gladiadora se agradece, vai descendo ali pela direita, cruza a divisória do gramado ali, Amanda vai descendo aos trancos e barrancos, vai descendo, vai buscando ali o ataque, vai fusticando as gladiadoras, chega ali a Inter SG, a equipe para fazer o corte, porque se não, a jogadora da Gladiadoras, a Gladiadoras, a Gladiadora, ela ia lá na cara do gol, para cima da Helene, uma falta providencial, Lúcio, algum detalhe aí garotaço? Vou ter só uma substituição, aqui na equipe da Gladiadora, saiu a Fran, número 2, e entrou a Jéssica Murim, a número 23, a alteração aí feita, já está no campo lá, a Jéssica Murim, correndo atrás da bola, correndo atrás da bola, estou gostando aí, da participação do Lúcio, melhor do que muito repórter, profissional da cidade, tem repórter na cidade, não é falar não, mas cá para nós, cá para nós, é difícil demais, é muito difícil, a bola ficou ali com a Helene, goleira da Inter SG, que vai para o campo de ataque, aqui pela direita, dominou a Steph, vai encarar a marcação da adversária, que era a Vivi, a Vivi só olhou para ela, só olhou, a bola saiu, lateral já cobrado, a bola sobou ali atrás, na zaga da equipe Gladiadoras, eu estou tentando aqui, posicionar esse microfone aqui, da maneira correta, da maneira devida, mas até o final do jogo, eu vou posicionar ele legal, porque aí o jogo termina, vamos para casa, acabou né Lúcio, acabou né, olha a batida do destinado, a bola vai entrar, e entrou, gol, é da Inter SG, quem estava na bola, é a número, é a Kenya, Kenya, fez contra a Kenya, que coisa hein, a Kenya, fez contra, número 11 né, é da Inter SG, o escanteio, a Ranieri, é, que bateu o escanteio, e a Kenya, fez contra o patrimônio, que coisa hein, aos 12 minutos, daqui a pouquinho vai bater 13 minutos galera, desse segundo tempo, a Inter SG foi lá, e Pimba, fez o seu primeiro gol, pelo menos de honra, já rolou hein, já rolou, o gol de honra, da Inter SG, dando uma esperança, para as jogadoras, desse time, a avançar aí, para a grande final, da competição, ó Lúcio, foi gol contra, que coisa hein, rapaz, mas que azar hein, ela bateu o escanteio, a número 27, a Kenya, foi cortar né, e mandou contra o próprio patrimônio né, rapaz, um azar danado, mas a gente, sempre levantou, dá o mérito, para quem bateu na bola né, ela bateu o escanteio, bateu forte, no desvio, gol né, que pode dar, dar aí um direção, diferente a essa, para o final da partida, estava, o Inter estava um pouquinho, né, nervoso, não estava conseguindo, né, efetuar, né, as jogadas aí, agora com esse gol, quem sabe, o time do Inter entre, né, de uma vez no jogo, e possa, parte para cima, e quem sabe, até chegar o empate. Olha a batida, no desquinado, na pena direita, em favor das gladiadoras, chegou aqui, a Tânia, deu chutão, não quer saber de brincadeira, capitão da Inter SG, aliviou, mas ela cedeu o escanteio, hein, aqui pela esquerda, na batida aqui, da Cinarinha, vai chegando também ali, a Stephanie, pediu para bater, a Cinarinha deixou para ele, mas ficou mais para, a, a Stephanie, fazer a cobrança, do tiro esquinado, aqui pela esquerda, o visual é bom, hein galera, é pesado o protocolo aí, pode vir no estádio, aquele negócio todo, mas o visual é muito bom, olha a bola da Stephanie, pode ser no bom momento, tira a zaga, afasta a zaga, era ali a zagueira, da equipe Inter SG, chegou lá, a Tânia, que desviou com a cabeça, bola saiu, arremesso lateral, já cobrado, a bola vem da direita, vinha, porque bateu ali, na Marcela, a bola, da Vivi, e ela está com a bola lá, para fazer, a cobrança, do tiro esquinado, agora ela vai bater, com a direita, ou com a esquerda, vai com a direita, o Apto autorizou, correu para a bola, bola vem em curva, na cara do gol, não chegou, nem gol, ninguém, sobrou aqui para a Cinarinha, deu um totózinho na bola, para cima da adversária, a bola ficou com a Tânia, tenta tirar, não consegue, é, a Cinarinha, manda a jogada aqui, com a Jéssica, a Murim, e não deu certo não, não deu certo, mas de qualquer forma, ficou com a posse de bola aqui, a Stephanie, que vai fazer a cobrança, do arremesso lateral, aqui pela esquerda, já no campo de ataque, ela viu ali, a Jéssica Murim, ela fez o cruzamento, para quem, para ninguém, a bola foi pela linha de fundo, é tiro de volta, que pertence à equipe, da Inter, é o Inter SG, que vai perdendo pelo placar, de dois a um, dois para gladiadoras, um para a Inter SG, é a semifinal, Proliga, futebol feminino, primeira edição, estamos aqui no bairro Planalto, na cidade de Patos de Minas, é o Patos ao vivo, está conosco também aí, a web rádio Patos Esportes, né, a equipe bola de ouro, né, está conosco também, nessa jornada esportiva, em parceria aí, com o Patos ao vivo, ó Lúcio, e a galera, participar do sorteio, pode votar no jogador, e também no time, é isso mesmo? É, o Tião está ali, acompanhando ali, com a questão do sorteio, né, você pode entrar aí, pelas hashtags, votar no Inter, ou no Gladiadoras, e para você participar do sorteio, também, você vai participar no, é no exclamação, sorteio, você vai estar participando aqui, do sorteio, de vários brindes, né, ao decorrer da, da transmissão, o Vantui, que lance ali, de azar, né, da jogadora do Inter, ela, ela foi, né, dividida ali, ela bateu a cabeça, o rosto na cabeça da outra jogadora, está ali caído, mas acho que, não, pelo que eu estou conseguindo ver aqui, não vai ser nada de grave, não vai conseguir prosseguir no jogo, tranquilo. É, a gente está de pé, né, daqui a pouquinho, a gente informa, deixa eu virar a placa lá, né, deixa eu virar a placa, a gente informa, a gente informa, quem é a jogadora, número 11, número 11, para daqui, para dali, é a Raelle, Raelle, estava sendo atendida ali, pelo DM, da equipe, da Inter SG, está certo no DJ, está tudo moralizado, galera, dois para a gladiadora, um para a Inter SG, é um lateral aqui pela direita, em favor da Inter, a bola foi lá e bateu, na zaga das gladiadoras, deu ladrão ali, a Tânia vai bater para o gol, a bola explode, voltou ali para a Marcela, detonou, a bola subiu, bem aquém, ali com a goleira, Piro, da equipe gladiadoras, ela quer jogo, sai jogando rapidamente, lá com a Vivi, dominou, estuda a jogada, ela toca na bola, com a perna esquerda, vem a Tânia, a para, tocou curtinho ali, aonde está, a Carol, que entrou há pouco no jogo, né, essa Carol entrou há pouco no jogo, ou já tem um tempo já, Lúcio? Ela já tem um tempo em que ela entrou, né, ela entrou no lugar da jogadora, que saiu cansada aqui, que foi, acho que a número 17, né, e agora a alteração na equipe da Inter também, está saindo aí a, a número 17, a Onet, está indo para o jogo 17, e sai o Marcelo número 8. É, e a saga aqui da Inter, não quer saber de brincadeira não, viu, exatamente a número 3, né, Carol, chegou rasgando ali para cima da atacante, da equipe, Gladiadoras, e parece que foi sério, foi sério a coisa aqui, pela movimentação, me parece que foi sério a coisa, hein, foi sério a coisa, e o Abdozinho está lá também, próximo, a, a jogadora, é um choque, é, desse jogo, nós estamos prestigiando aqui, é, muito choque, né, estamos vendo aqui, muito choque, né, Lúcio? É, assim, as meninas, elas, elas, vão para dividida com muita, né, assim, com muita vontade, e não por maldade, mas sempre está sobrando para alguma delas, né, já é a terceira dividida mais forte, graças a Deus não aconteceu nada de grave, o jogo vai seguir, mas assim, ressaltando, não tem maldade, né, elas estão bem fortes na bola, mas sem maldade, sem maldade, e vem para o campo de ataque, aqui fechadinho, a equipe da Gladiadoras, teve que abandonar ali, a zaga, é, da equipe, da Inter, e a bola saiu, de novo, hein, arrebessura lateral, que pertence à equipe Gladiadoras, desafoga ali pelo meio, a Fran, tenta a jogada, aqui com a Murim, tentou dominar, e ela está reclamando ali, que foi empurrada, empurrou aqui, Juiz, é, está falando lá que a Tânia empurrou ela, né, a Jessica Murim, jogadora da equipe Gladiadoras, segue o jogo, lá pela esquerda, dominou, Didi, vai, a jogada lá pela esquerda, vem descendo aqui, a equipe, das Gladiadoras, tenta sair jogando ali, é, era exatamente, a Cris, a bola explodiu no aniversário, saiu, vem arrebesso lateral, lá pela direita, no sistema defensivo, Vivi na bola, ela quer jogo, acionou ali, pela direita, descida da parte, dominou, olha a Murim, cruzou, era para a Sinarinha, a bola sobrou aqui para, a Stephanie, vai chutar para o gol, chutou prensado, vem a Carol, tenta sair jogando, melhor para, a Sinarinha, mas aí a Carol chegou, mais forte, né, mais forte do que a Sinarinha, deu chutão, a bola saiu, é arrebesso lateral, na batida da Vivi, ali pela direita, já no campo de ataque, posse de bola, que pertence à equipe Gladiadoras, olha a cobrança, do arrebesso lateral, dominou a Jessica Murim, lá pela direita, entrou aí para fustigar, esse ataque das Gladiadoras, que vai vencendo o jogo, pelo placar de 2x1, com esse resultado, a equipe, aqui de Patos de Minas, avançando, avançando aí, a final, da, Proliga Feminino, né, próximo domingo, vai pegar aí, o vencedor aqui, vai pegar, o, a Soccer Trainer, né Lúcio, vai pegar a Soccer Trainer, né, é, a Soccer Trainer que está ali agora, só estudando o adversário, da final, levantou aí, o professor e o Thales, a fada, até de olho, claro, né, nas armas aí, dessas duas equipes aqui, que estão disputando a segunda vaga, né, e, certamente, vai ser uma final emocionante, né, esperamos que todo mundo possa acompanhar nossos internautas, e pelo Facebook também, o pessoal, que vai ser uma final eletrizante, pelo que a gente está vendo aqui hoje, né. com certeza, olha o chute, era, a Raielli, bateu prensado, a bola ficou ali, aqui no campo de ataque para a Mourinho, ela liga a jogada, aqui no meio, dominou ali, a Aline, tenta avançar, não consegue, e aí ficou reclamando ali, a barbaridade, a Pathy, né, ela queria essa bola, é aqui, ela estava ali, no corredor central, aí a Aline tentou, fazer uma incursão lá pela direita, a bola saiu, arremesso lateral, porque a bola tocou antes ali, no costado, da equipe Inter SG, não é verdade? Está certinho assim DJ? Então está, você falou, então está falado, então está falado, meu caro amigo, é torcedor, vou ser ligado, aqui no Patos ao Vivo, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo carinho, olha a Fran, bateu para o gol, a bola subiu, é tiro de volta, que pertence a Inter, e a Inter SG, né, é Inter SG, que vai perder o jogo, pelo placar, de dois a um, olha a Vivi, chegou rachando ali, na zaga das gladiadoras, a bola foi lá, bateu, voltou, voltou aqui no ataque, da equipe da Inter, dominou aqui a Stephanie, pode ser, num bom momento, patinou, para daqui, para dali, viu o que, viu o toque lá, hein Lúcio? é, ele viu o toque de mão, mas a jogadora da Inter demorou demais, estava lá dentro da área, lá, a centroavante, lá, atacante da Inter, sozinha, ela demorou demais, perdeu a bola, ainda cometeu essa falta, aí, a bola bateu na mão, uma grande chance, que perdeu a Inter, de empatar o jogo, viu o Vantuí, ela foi egoísta agora, viu? Foi egoísta, está aí o nosso comentarista, o Lúcio, grande Lúcio, olha lá, ali no campo de ataque, gladiadoras, era a Jessica Amorinha, chegou a zaga, ali da Inter SG, deu o chutão de novo, hein, a bola saiu pelo lado, hein, arremesso lateral, quem vai bater, quem vai bater, hein, não tem pressa, a grande verdade, que não tem pressa ali, a Vivi, ala da direita, da equipe, das gladiadoras, está vencendo o jogo, 2x1, está administrando aí o resultado, não é verdade? Não é verdade, hein? Daqui a pouquinho o Lúcio comenta aí, essa questão, olha a Amorinha, vai fazer o gol, era a Lini, a bola escapou dela, vem aqui, na tentativa da Stephanie, não evitou a saída de bola, e a bola ficou com a Inter SG, lateral já cobrado, vem ali pelo meio, a equipe da Inter, vem a Carol, não consegue pegar a bola, a bola subiu, veio a Fran, dominou, sobou de novo para a Carol, olha o ladrão, ela saiu jogando com a perna esquerda, para o campo de ataque, aonde está ali, a Oneide, não consegue dominar, veio a Sinarinha, não consegue evitar a saída de bola, a bola saiu de novo, a bola saiu de novo, lateral já cobrado para a Inter SG, na passagem, na passagem aí, pelos nossos apoiadores, né, o Tião daqui a pouquinho vai fazer o sorteio, tá certo? e a gente agradece os apoiadores, e a gente agradece os apoiadores, por estarem aí, possibilitando, esses sorteios, ao longo da nossa jornada, já já, tem mais sorteios, você que está voltando aí no time, na melhor jogadora, já já tem mais sorteios para você, só para você, caro amigo, torcedor, você pelo Facebook, você aí pelo YouTube, muito obrigado, valeu galera, valeu de montão, olha Didi, a tentativa ali pela direita, ela tentou lá, a descida, né, a descida, na Márcia, e aí a bola foi embora, é tiro de volta, já cobrado, em favor da equipe, Gladiadoras, a Vivi dominou, enfiou no campo de ataque, Paralini, dominou, vai bater para o gol, de longa distância, bola tocou no contrário, vem a Amorim, patinou, legal a Pati, não conseguiu dominar a bola, a bola ficou com a Inter, veio a, aqui a Sinarinha, deu o bicão, não tem dia a Sinarinha, ela que tentou a mão, contra-ataque lá ou Lúcio? É, ela foi tentar tirar a bola, quase que ela ligou contra-ataque, jogou contra o Patrimônio, quase que ela ligou contra-ataque, com a equipe da Inter, mas segue daí, que a Inter está em cima, está em cima, aqui pela direita, na cobrança do Tires, que era um lateral, veio a Fran, tenta tirar, a bola vai sobrar ali, para a Marcela, bateu firme ali, para a Inter SG, assustou ali, o Biro, goleiro, da equipe Gladiadoras, nós estamos chegando na marca, galera, de 26 minutos, no primeiro tempo, dois para Gladiadoras, um para a Inter SG, os gols da Gladiadoras, marcaram aí, olha só, marcaram a Gabi, e a Sinarinha, e para a Inter, eu creio que a Raelle, foi para o cartão do árbitro, para a suma do jogo, porque o gol foi contra a Taquena, só que quem estava na jogada, era a Raelle, após a batida do tiro esquinado, com certeza aí, a arbitragem vai dar o gol para ela, porque caracteriza, o gol para quem estava no lance, mas o fato é, que a Kenia, fez contra o patrimônio, que coisa hein, tem dessas coisas aí, no futebol feminino, aqui no Proliga, nessa primeira edição, é a semifinal, dois para Gladiadoras, um para a Inter SG, que vai para o campo de ataque, dominou ali a Didi, tenta avançar, não consegue ver a marcação, era a linha, agora sobrou ali, para a Amanda, que entrou a pouco, olha aí, a equipe, vai descendo ali, a Pathy, é Gladiadoras, de longa distância, ela deu um chute, um forte, passou assustando ali, a goleira, a Lini, da Inter SG, a Tânia, tentou sair jogando, não deu certo, a bola bateu, voltou, voltou com a Stephanie, ela tenta sair jogando, não consegue, a bola ficou com a Fran, dominou, cruza a divisória do gramado, vai descendo aqui pela esquerda, a bola voltou, a bola ficou aqui com a Didi, tenta passar pela Fran, não consegue, ele ama a jogada, para a Sinarinha, pode ser um bom momento, virou o jogo, ali para a Aline, bateu firme e forte, a bola subiu, galera, mas que coisa, é no finalzinho agora, colocou, Maileira Fogueira, a equipe Gladiadoras, Solúcio, a bola vai matar o jogo, se ela faz esse gol aí, é, liquidar para a parada, né, porque falta aí, em torno de dois minutos, três minutos para acabar o tempo regulamentar, é, com certeza, ficaria muito difícil para a Inter, reverter esse placar, não pode errar não, uma chance dessa, tem que guardar, tem que guardar, meu caro amigo, torcedor, olha lá, vai para o campo de ataque, ali, a 26, Amanda, Amanda, eu estou há pouco, hein, olha só Amanda, olha lá, dominou, tenta amar a jogada, para a Aline, vem para o baixo ali, a Marcela, e corta, dando uma desagueira ali, a Marcela, nessa zaga da equipe, Inter SG, lateral já cobrado, lá pela direita, tenta avançar ali, a Pathy, não consegue, muita marcação, né, marca barbaridade, a equipe da Inter SG, e entrou ali, a número 7, né, entrou no número 7 agora, hein, a Angélica, na Inter SG, é isso mesmo, hein, a Angélica está no campo de jogo, aqui em Patos de Minas, no bairro Planalto, portanto, aí a galera de São Gotado, acompanhando aí, esse time da Inter SG, a bola saiu novamente, é remesso lateral, é, posse de bola com a Inter, né, com a Inter, mas o Arthur está pedindo a bola, do lado de lá, né, e aí a número 7, a Angélica, entregou a bola para o Arthur, né, a bola é ali, tá certo, ele viu a falta, vem a defensiva, é, da gladiadora, da equipe gladiadoras, para fazer a cobrança, bola para o próprio ataque, a bola sobrou para ali, vai bater para o gol, mascada, hein, a bola passou à esquerda, da Elayne, goleira, da Inter SG, aquela bola ali, não pode errar, né, Lúcio, é a bola do jogo, é, como eu disse, né, Vantui, essas chances, você não pode perder, porque, olha o lance aí, você tem duas chances, igual a equipe da gladiadora, tiveram para matar o jogo, e não mata, aí vem descendo aí, no lance desse, aí tem empate no jogo, né, vai para as problemas de pênalti, aí, né, não tem, não tem, é como dizer, não tem favorito, é decisão por pênalti, muita gente fala até que é, que é na loteria, eu para mim não, acho que é competência, mas, não pode perder um gol desse, né, Mantui, no final do jogo, né, Eu concordo com você, como é competência, esse negócio de sorte, loteria, tem nada a ver não, você viu outro dia o RT, né, aquele volantinho lá, errou, bateu mal para a Dedéu, né, a OIT poderia ter avançado, e estar de repente, disputando no futuro bem próximo, a Recopa, então, é competência, né, tem que treinar mesmo, é questão do treinamento, né, Lúcio? É, não, cobrança de pênalti, para mim, é lógico, depende também, é, muito da situação ali, do psicológico, mas, é, treinamento, é o treinamento, é isso, teve que abandonar o gol aqui, Aline, hein, goleira da Inter SG, uma pressão ali, para cima dela, ela teve que dar chutão, hein, galera, é, e a bola saiu, arremesso lateral, hein, já cobrado, olha Aline, Aline, dominou aqui para Gladiadoras, cruzou, era para Amanda, mas Amanda não chega nessa bola, né, não chega mesmo, a bola foi embora, é lateral, lá pela esquerda, já cobrado, dominou ali, a Marcela, vem aqui de trás, tentando sair, que de trás a equipe da Inter, são, é, SG, e agora sim, foi para o campo de ataque, olha o gol pintando, que cruz, hein, mas, quase, quase, o gol de empate da Inter, Lúcio, rapaz, parece que a gente estava até prevendo em Mantui, aí, é o que eu falei, né, a Gladiadoras tiveram duas chances para matar o jogo, e no lance ali isolado, na dividida com a goleira, quase o empate da Inter, né, no finalzinho do jogo, por isso que eu falo, né, quem não faz, né, aquele velho ditado, né, Mantui, pode tomar mesmo, quase, quase a Inter empata o jogo. É, e esse 2x1 para a equipe Gladiadoras, é, é arriscado, né, é perigoso esse placar, é, olha só, se faz esse gol, empataria o jogo, né, aí o jogo ia para a marca da Cal, porque é uma decisão, quer queira ou não, a semifinal é uma decisão, né, porque nós estamos vivenciando aqui, um para aqui, para ali, sensacional, meu caro amigo, o torcedor, ali pela direita, tenta mais uma vez ali, a Gladiadoras, e elas sabem disso, não é parte, a Pate sabe disso, ela está fustigando ali pela direita, em busca do terceiro gol, para ter uma, uma, uma tranquilidade maior, vai apertando, a equipe Gladiadoras, quer o terceiro gol, e a Inter quer o gol de empate, olha lá, chega ali, a Tânia, deu chutão, saiu jogando com a perna esquerda, bola ali no campo de ataque, olha a Stephanie, não consegue dominar, veio a Vivi, deu chutão, olha ali, ele vai fazer, olha aqui, o terceiro, o terceiro gol, vem a goleira, a Elane, mas a Aline, estubeou, no curto espaço de tempo, nesse segundo tempo, duas vezes, Lúcio, esse gol, ela errou praticamente, cara a cara, ela não teve aquela tranquilidade, suficiente, para fazer, o que seria, o terceiro gol, da equipe gladiadora, é, não, demorou demais, ela demorou demais, a finalizar, ela deu a chance, da Elane, que saiu bem do gol também, mas deu a chance dela antecipar, e acaba o jogo, e acaba o jogo, vitória da equipe gladiadoras, dois a um, para cima da Inter, São Gotado, merecido aí, esse resultado, essa vitória, ô Lúcio, por parte da equipe gladiadoras, qual que é a avaliação, que você faz, esse dois a um, dois para gladiadoras, um para a Inter, SG Lúcio, ô Vantui, a análise que eu faço, a equipe gladiadoras, desde o início, com muita vontade, até no início, eu ainda falei, que estava faltando um pouquinho de técnica, estava muito trombado, muito truncado o jogo, mas elas se superaram, e na vontade, fizeram os gols, no segundo tempo, a Inter deu um equilibrado no jogo, tiveram algumas chances, mas eu acho que o resultado, foi sim, foi justo, as gladiadoras, o tempo inteiro buscaram o gol, em certo momento, agora no segundo tempo, elas jogaram um pouquinho mais recuadas, mas no contra-ataque, tiveram várias chances, até comentou aqui, que elas não mataram o jogo, mas para mim, um resultado justo, uma final muito bacana, entre as gladiadoras, e a equipe do soccer trainer, do Tadio Zafá, muito merecido, na minha opinião, vai ser um jogaço, vai ser uma final eletrizante. É verdade, então aí, no terceiro e quarto, vão, Inter SG, e, Tcham, Futebol Clube, no próximo domingo, e a final, teremos aqui, portanto, gladiadoras, e soccer trainer, duas equipes, de Patos e Minas, portanto, farão, a final, no próximo domingo, aqui mesmo, no Planalto, na cidade, de Patos e Minas. É só saber do Tcham daqui a pouco, se tem condições, de, passar o horário, desse jogo, a programação, né, a programação, e o Tcham deve voltar, já já também, para fazer mais sorteios, para a gente, adiantar aqui o protocolo, né, e agora é a festa aqui, por parte, das jogadoras, a equipe gladiadoras, pela classificação. Ô, Lúcio, mais algum detalhe, acrescentar, garoto? É, só ressaltar, o Antui, a festa das meninas aqui, é muito legal de ver, muito tempo, o futebol paralisado, né, a gente não vê mais a torcida no campo, e, tá aqui presente, né, ao vivo, aqui, com, vendo essa festa das meninas aqui, é, até, assim, dá, dá até vontade da gente trabalhar mais, né, o Antui, porque, é, foi muito bom mesmo o jogo, muita dedicação, e, ressaltou uma coisa importante, não sei se você percebeu, poucas faltas, né, o Antui, poucas faltas, jogo bem jogado, as meninas com muita disposição, mas, sempre leais, né, não teve nenhum, uma entrada mais dura, nada que, assim, a gente possa falar que foi na maldade, jogo bem jogado, todos os dois, tanto primeiro quanto esse, então, de parabéns às meninas e todos os, organizadores da equipe aí, então, de parabéns mesmo. Valeu, Lúcio, muito obrigado pela sua participação, acho que valeu a experiência, né, você, é, comentando aí pela primeira vez, fazendo reportagem, você que tinha esse desejo, não é verdade? não foi com o nosso amigo Lindomar, Tavares, mas foi com o Vantuca, né, ele se foi, mas a gente está aqui para dar sequência, nas transmissões, enfim, como cronista esportivo, né, e foi um prazer estar com você, né, e espero contar aí, em outras oportunidades, com a sua participação, é, muitíssimo obrigado, viu, Lúcio? Ô Vantuca, eu que agradeço, né, você levantou aí um ponto que, que até me emociona, né, porque o, o Lindomar era um grande amigo, e, muito tempo atrás, eu falava com ele, ó, o Lindomar, mais para frente, quem sabe um dia, eu queria estar do seu lado, comentando um jogo, ou de alguma forma assim, e hoje, né, você está me dando oportunidade, nós que, a gente foi, colega de faculdade, estudamos juntos em Uberlândia, né, a gente, segue aí na, na profissão de professor, né, e, estou muito feliz pelo convite, eu te agradeço, espero que, assim, que a gente possa ter correspondido, e, te falo, aprendi muito com você, você é um cara que, é, né, excelência aqui no, no, no jornalismo patense, te parabeniza, até hoje, você está aí, né, firme e forte, com garra, trabalhando, viu, um abraço, muito obrigado, mesmo de coração. Tá certo, aí, portanto, o Lúcio, que é colega nosso, lá na estação, Cidadania, Praça Céu, né, o Lúcio, é o coordenador do esporte lá, né, veio aqui, trouxe a sua filha, isso é muito bacana, né, a presença da família, tem que trazer a família, pra vivenciar esses momentos, pra, pra deixar registrado, né, Lúcio. Então, espero poder contar com você, como eu disse há pouco, não só aqui, nas nossas transmissões, mas lá na estação, Cidadania, Praça Céu, tá certo? Assim que passar a pandemia, você vai voltar aí com o seu talento, pra coordenar aquela gurizada lá, vamos torcer, pra sair algum craque lá, né, um menino, uma menina, porque lá também tem um futebol feminino, né? Sim, sim, a gente tá aí no trabalho, no funcionário público, há mais de 20 anos, né, e graças a Deus, a gente vê muito, assim, o trabalho dos meninos aí, nos bairros, e a gente já conseguiu revelar, até alguns atletas, né, e o mais importante, a gente quer formar cidadãos, cidadãos, pessoas de bem, que possam, né, levar a sua cidade a um patamar bem alto, em condições de viver aqui, de ser uma cidade, exemplo, modelo, para o país inteiro. É verdade, valeu, Lúcio, muito obrigado pela sua participação, garoto, você internauta, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência, vamos passar aqui a bola para o Tião, camisa 10 do Proliga, para fazer o encerramento, eu creio que ele vai trazer, né, Tião, a programação já, para o final de semana, né, e fazer sorteio para a galera, tá certo? um abraço, da minha parte, e até a próxima, assim querendo Deus, esse Deus que é maravilhoso, ele há de querer, garotaço! Olá, agora vamos aqui para anunciar a melhor jogadora da partida aqui, da semifinal do jogo entre Gladiadoras e Inter SG, acompanhamos aqui os votos pelos telespectadores que votaram, dois olheiros votaram, a equipe do Patos ao Vivo votou, e eu também, a equipe do Proliga também deu seu voto, a melhor da partida foi a Sinara, a Sinara ganhou como a melhor da partida, ganhou aí um vale compra de 100 reais, da Prados Modo Íntima, da nossa parceira Ana, Ana, quer falar alguma coisa? Agora mesmo ela dá pra linha, Sinara! Sinara! Sinarinha ganhou como a melhor da partida, a goleira Elayne também do Inter, teve muitos votos, foi uma disputa bem acirrada aí entre as duas, a gente vai até providenciar aí também um prêmio, um brinde pra Elayne, que ela merece também, fez uma grande partida, Sinara, o que você tem a dizer aí, ganhou, você machucou, voltou, durante a pandemia, se recuperou, voltou, e hoje ganhou como a melhor em campo, a melhor da partida aí da semifinal? Cara, agradecer, né, porque eu acho que a gente só é melhor da partida em conjunto, não foi a Sinara que ganhou hoje, foi a Gladiadoras, então, assim, após uma lesão que me tirou no primeiro jogo, fiquei muito, muito triste por isso, mas, Deus me proporcionou a chance de estar voltando hoje, e graças ao meu time, consegui ser a destaque. Belas palavras, Sinara, pode ir lá escolher, a Ana está aqui presente, pode ir lá escolher lá, a sua peça lá, de roupa íntima lá, e fica à vontade. Vamos, vamos para mais sorteios aqui, os sorteios, durante a transmissão, vamos, como, digo aqui, a goleira Elayne, vamos dar um combo pra ela também, a goleira Elayne de outra cidade, vamos dar uma meia antiderrapante, muito usada por atletas profissionais aí, da Magnata Tênis, grande parceira aí do Proliga, a goleira Elayne vai ganhar essa meia antiderrapante. Vamos para mais um combo agora, o combo do caldo de cana, Lagoa, quem nunca experimentou, experimente lá, o pastel lá é diferenciado, sem dúvidas, o melhor pastel de pastos é de lá. Vamos para um combo, que é de dois pastéis de sal, um churros, e uma coca litro, um super combo, vocês podem continuar comentando aí, viu galera, ponto de exclamação e sorteio. Pode, pode, vamos ver quem vai ser o Felizado ou Felizada, que vai ganhar esse super combo, do caldo de cana, Lagoa. Franciele Rodrigues, Franciele Rodrigues, você ganhou aí o combo, de dois pastéis de sal, um churros e uma coca litro, do caldo de cana, Lagoa. Parabéns aí, Franciele, entre em contato aí, com a equipe Proliga aí, para estar retirando o seu prêmio. Vamos para mais um combo, combo top, aqui ó, duas cervejas Long Neck, Ryan Cobo Duas. Vamos sortear o Tião, que ganhou? Opa, esse aqui vai ficar com o Tião, parece. Tião do Proliga, sorteou aí? Ah, não foi não. Lorena Lourdes de Oliveira, acaba de ganhar aí, do caldo de cana, Lagoa, o combo de duas cervejas Long Neck. Vamos para mais um combo, o combo set, de duas águas de coco, lá do caldo de cana, Lagoa. Vamos agradecer aí, pela parceria do caldo de cana, Lagoa, que está, além de estar apoiando, incentivando o futebol feminino, está evitando a colomeração, um grande parceiro aí, do Proliga. É o melhor pastel da cidade, sem dúvidas, água de coco, excelente. Vamos ver a Felizada. Ou Felizada. Ou Felizada. Marcos Vinícius, Marcos Vinícius aí, acaba de ganhar duas águas de coco, do caldo de cana, Lagoa. Agora mais um, mais um combo lá, do caldo de cana, Lagoa. Tirinha de pastel, acompanhada com dois molhos. Top, top, top. Quem nunca experimentou, pode experimentar. Muito bom, muito bom mesmo. Vamos ver quem vai ser, o Felizada, a Felizada. Larissa Silva, já ganhou ela, né? Novamente, está com sorte, Larissa Silva. Muita sorte, entre em contato aí, com a equipe Proliga, as redes sociais, comigo aí, para estar retirando, o seu prêmio. Vamos lá, para agora, a gente tem, cinco marmitex, do restaurante Sabor em Prosa. Cinco, vou dar cinco, para uma espécie, vamos, vamos, vamos sortear cinco, os mamitestes do restaurante Sabor em Prosa, do nosso parceiro aí, do nosso amigo Júnior, lá do restaurante Sabor em Prosa. Então, vamos sortear cinco nomes aí, vamos ver quem vai ser o primeiro, vou sortear cinco, do meu bem, do seu, não sei o que é, Joviane Cristina Antônio, Joviane Cristina Antônio, e aí, vamos. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Abre, tira pra nós lá. Abre, tira pra nós lá. Pronto? Tivemos um problema técnico aí, agora retornamos com os sorteios. A Joviane ganhou aí o primeiro Mamitex do restaurante Sabor e Prosa. Vamos para o segundo. A Ana Cecília, a Aninha, acaba de ganhar o Mamitex lá do restaurante Sabor e Prosa. Acho que ela estava até presente aqui até agora há pouco. Ela estava jogando na equipe Chãos. Ela estava aqui presente no jogo. A Kelinha ganhou o terceiro Mamitex aí do restaurante Sabor e Prosa. A quatro aí, Moisés Carlos, acaba de ganhar aí o Mamitex do restaurante Sabor e Prosa. E o último nome... Carolina dos Reis Nunes, acaba de ganhar aí o Mamitex do restaurante Sabor e Prosa. Almoço ou jantinha? Fica a critério de vocês. Agora vamos para sanduíche do Smurf Sanduíches e Omeletes. Vamos sortear dois sanduíches aí, do Smurf Sanduíches e Omeletes. Frisando que esses prêmios eram para retirada do local, viu? Não é para entrega, sempre retirar no local. Então um sanduíche do Smurf Sanduíches e Omeletes do nosso amigo aí, Netinho. Um grande abraço aí para você, Netinho, que está acompanhando a gente. Tarcísio Túlio Souza. Ele mora fora, ele é irmão da Cinarinha. É irmão da Cinarinha, mora fora. Tarcísio aí, então acaba de ganhar um e vamos sortear mais um sanduíche aí do Smurf Sanduíches e Omeletes. Gabriela Luíza. Gabriela Luíza, acaba de ganhar, vão entrando em contato aí, viu? Comigo nas redes sociais do Proliga para estar retirando o seu prêmio. Agora, Kibs da Leile. Galera, quem nunca experimentou esse Kib é top, excelente. É o melhor Kib que eu já comi. Kibs da Leile. Vamos sortear três Kibs aí. É um de frango, um de boi para assar e um para afeitar. Maria Aparecida ganha um Kibs da Leile. Kib recheado, galera. Esse Kib é sensacional mesmo. O segundo aí foi o Wellington Lucas, acaba de ganhar mais um Kib aí. Vocês entrem em contato conosco, por gentileza. E o terceiro Kib... Eliane Marques. Acaba de ganhar o Kib aí do Kibs da Leile, que é a mãe da goleira Laura do Tião. É o Kib muito, muito gostoso. Melhor que eu já comi até hoje, sem dúvidas. A meia antiderrapante aqui, a gente deu para a goleira Eliane, né? Que fez uma excelente partida. Agora, duas camisas de torcedor do Inter de São Gotá, do Inter SG. Um abraço aí para a galera aí do Inter. Vamos lá para o primeiro nome. Um abraço aí para o Igor aí, que é o organizador aí de Inter SG. Um abraço para o Lucas, para a Sara, para toda a galera aí do Inter SG. Foi um enorme prazer aí ter vocês participando do campeonato conosco. Não só vocês, é um enorme agradecimento aí para todas as seis equipes participantes aí do Pro Liga Feminina. O primeiro Pro Liga Feminina, o primeiro de muitos. Um abraço aí para a equipe Chãos, para a equipe Gladiadoras, para a equipe Soccer Training, para a equipe do Inter SG, para a equipe La Bombonera e para a equipe GFM. Qual que foi o nome sorteado? Vanessa Caetano, novamente, está com sorte, hein, Vanessa? Acaba de ganhar uma camisa estilo torcedor do Inter. Obrigado, Inter, pela participação e por apoiar essa campanha aí de o pessoal ficar em casa e não ficar comparecendo, aglomerando aí em volta do campo. Não somente o Inter, todas as equipes abraçaram essa ideia e conscientizaram. Então, muito obrigado aí a todas. Mais uma camisa. Qualificados 365. Entre em contato aí conosco para estar retirando a sua camisa. Eu acho que já foi todos... Sim, acabamos de sortear aí todos os brindos, os combos aí. Parabéns aí a todos que ganharam, parabéns para todas as equipes participantes. Aí no próximo domingo teremos a grande final do Proliga Feminino, a final aí que será entre a equipe Soccer Trainer e a equipe Gladiadoras. Com certeza esperar um grande confronto com as equipes, dando tudo de si dentro de campo, pois é uma final inédita aí, né, para ambas. E um título inédito, né, do Proliga Feminino, o primeiro Proliga Feminino de muitos. Agradecer aí também as parcerias aí, novamente, da Mirelle Martins Fotografias e da Moda Prados Mota Índima da Ana, que presentearam aí as melhores jogadoras das semifinais. Obrigado aí a todos pela audiência, aos telespectadores. Espero que tenham gostado e agradecer a equipe do Patos ao Vivo, top, excelente, melhor equipe de filmagem que tem aqui na região. Podem contratar de olho fechado. Um abraço aí para o Vantuga, para o Lúcio, o Piranha, o Arson, toda a equipe aí do Patos ao Vivo. Vocês são excelentes mesmo. Vantuga Feminino de Mota Índima da Ana. E aí